Rio 2016 é no Sport TV. Apoio Samsung Galaxy S7, edição limitada Jogos Olímpicos. Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos do Rio. Claro, fazendo os Jogos Olímpicos mais conectados da história. McDonald's, restaurante oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nissan Kicks, o carro oficial dos Jogos Rio 2016. E Correios, operador logístico oficial dos Jogos Rio 2016.